E aí, GSP, como de costume? Sou o Taputari, Sou o Taputari, Sou o Taputari, Sou o Taputari, Vem sequestrar minha pica e faz de refém meu piru. Engadilha a bunda, e atira com o bumbum. É só cleque, bum, 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 bum. Cleque, bum, 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 bum. Tira, e atira com seu cu, é só cleque, bum, bum. É mais de 50 pau, na sua chota bancária. Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica. Milonara de vara, de vara, de vara, de vara, de vara, de vara. Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica. Milonara de vara, de vara, de vara, de vara, de vara. Essa pepeca é bandida, mira e atira com o cu Vem sequestrar minha pica e faz de rap em meu peru Engadilha a bunda e atira com o bumbum Engadilha a bunda e atira com o bumbum Engadilha a bunda e atira com o cu É mais de cinquenta pau, na sua chota é bancária Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Milionária de vara, de vara, de vara, de vara, de vara Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Milionária de vara, de vara, de vara, de vara, de vara